Um grave acidente é registrado na manhã desta sexta-feira aqui na vicinal Tupã Bastos. Para falar um pouquinho sobre como foi esse acidente, sobre as vítimas, Tenente do Santos, do Corpo de Bombeiros de Tupã. Tenente do Santos, um grave acidente nesta manhã, não é? Bom dia, sim. Acabamos de atender os atendimentos juntamente com as ambulâncias de Bastos e a funcionária aí também, que se colocou para o apoio nosso com suporte avançado. Uma colisão em sentido contrário, não chegou a ser uma colisão frontal, porém, uma colisão em sentido contrário de dois caminhões, dois veículos pesados e levaram, como resultado, três vítimas. Elas já foram atendidas, já foram socorridas, estão sendo transportadas. Uma vítima um pouco mais grave sendo transportada para a Santa Casa de Tupã e outras duas vítimas mais leves já transportadas pelas ambulâncias de Bastos para a Santa Casa de Bastos. Esse acidente envolveu ainda um caminhão carregado com ovo, outro carregado com esterco, que causou também a interdição total da via, né? Exatamente. Ambos caminhões tombaram, então, tanto por conta do tombamento do veículo, como por conta da carga que ficou espalhada pela pista, no momento estamos com a interdição total da via, então é importante até que o pessoal saiba, caso tenha necessidade de fazer acesso entre Tupã e Bastos por essa vicinal, ou escolha um caminhão alternativo, tendo em vista que ainda vai um tempo até a perícia chegar no local, fazer seu trabalho e, por fim, liberar a via. Obrigado, Tenente dos Santos. Então, estamos acompanhando neste momento, e você que tem que ir de Tupã para Bastos ou de Bastos para Tupã, faça o trajeto pela SP294, pois, como podemos ver, a rodovia, a vicinal totalmente interditada. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa. Obrigado. 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 Obrigado.